Na questão 6, a gente tem um processo aleatório onde o tempo é discreto, o n é o valor inteiro, tipo menos 2, menos 1, 0, 1 e assim por diante. E a gente tem basicamente a lei de formação das realizações baseadas numa moeda, que tem probabilidade de meio para cara, não viciada. E sendo cara, a gente vai ter, por exemplo, x de 0, sendo menos 1 elevado a 0, x de 1 sendo menos 1 elevado a 1, assim por diante. Mas se for coroa, então o x de 0 é menos 1 elevado a 0 mais 1. Então isso vai fazer uma distinção. Para familiarizar com as realizações, o item A, então, nessa questão, pede duas delas. E, então, a gente pode fazer uma para quando houver coroa e para quando houver cara. Começando pela de cara, a lei de formação, então, fica menos 1 elevado a n. Então, para n par, olha, como 0, 2, 4 e assim por diante, o menos 1 elevado ao número par vai dar 1. E para o valor de n igual a um número ímpar, o valor da realização naquele instante é menos 1. Se porventura a moeda for coroa, o que muda é que fica o x de n sendo igual a menos 1 elevado a n mais 1. E aí, no caso, se o n é ímpar, é que os números vão ser positivos e quando o n é par, vai dar negativo. Então, por exemplo, se é, no caso, para n igual a 0, vai ficar menos 1 elevado a 0 mais 1. Então, menos 1 elevado a 1 dá menos 1. E assim se repete para os números pares. Para os n pares, é sempre menos 1, diferentemente da outra lá em cima. Então, são dois tipos de realização e, basicamente, são só esses dois. Então, eu sorteio uma moeda. Se ela for cara, é essa a realização. Se for coroa, é essa outra. Então, esse seria o item 1.